Hoje eu estou super animada pra ensinar essa maquiagem pra vocês. Eu amei essa maquiagem, então eu tive que fazer o passo a passo dela. E tá super fácil, super tranquilo de entender. Então vamos embora pra gente aprender tudinho. A primeira coisa que eu fiz é eu preenchi minha sobrancelha naquele esqueminho. Então eu peguei esse quarteto da Kiss, que é super fácil de preencher, porque já tá tudo aí, a gente passa rapidinho. Delimitei ela com corretivo e também apliquei o corretivo em toda a minha pálpebra móvel, como eu sempre faço antes de fazer uma maquiagem. Principalmente quando a maquiagem é mais dramática, eu sempre faço o olho antes pra não borrocar minha pele, porque minha pele já tem um monte de sardinha. Se borrocar, acaba tirando a base, essas coisas, e acaba dificultando a maquiagem. Agora eu vou pegar essa paleta diva da Pausas para Feministas, e vou pegar esse tom de marrom maravilhoso Velma, e vou aplicar no cantinho externo e vou esfumando. Esse é o fundinho da nossa maquiagem, então é importante a gente deixar bem esfumadinho mesmo. Então a gente vai perder um pouquinho de tempo nesse esfumado. Tem que esfumar bastante pra dar um fundo maravilhoso pra essa maquiagem. Venho com esse pigmento Salmão da NYX, que é o nome dele, eu não sei nem se eu tô falando certo, mas ele é lindo, ele tem um fundinho meio rosado, e vou aplicar no cantinho interno, e vou levando até o meio pra dar um degradê pro marrom. E vou fazendo com bastante calma também, pra ficar bem certinho. Agora eu vou vir com o meu delineador favorito, esse delineador da Tarte, ele é mara, gente. Ele não seca, então ele fica maravilhoso sempre, você pode usar tipo 200 anos que ele ainda está super molhadinho. E eu vou começar a fazer o delineado. O delineado é bem simples, gente, não tem segredo. É só você fazer um traço reto, rente a raiz dos cílios, não tem segredo nenhum. E você vai tentando fazer com mais calma, pra ficar mais certinho. Agora eu vou vir com essa sombra preta da paleta da Naked 2. Eu amo essa sombra preta, porque ela pigmenta super bem no meu olho. E eu vou aplicar ela no cantinho externo, e vou começar a esfumar. Vou aplicando e esfumando, até dar um esfumado bem bonito. E tentando levar meio diagonal, pra ele ficar mais diagonal esse esfumado. É importante esfumar bem, gente. Então a gente vai sempre trocando de pincel. Vai pegando um pra dar mais precisão, e outro pra esfumar. E sempre depositando mais pretinho, pra ficar bem pretinho esse cantinho externo. E agora eu vou aplicar os cílios fuxiços. E antes de aplicar os cílios fuxiços, eu passei rímel pra colorir os cílios, que são louro, né? Olha a diferença, gente! Agora eu volto com o delineador, e aplico rente a raiz dos cílios, e dentro da minha linha lacrimal também. Se você tem muita agonia de fazer isso com o delineador, você pode substituir por um lápis preto também, que dá no mesmo. Um pincelzinho que dê mais precisão, e com a sombra marrom que a gente aplicou no côncavo. E vou esfumando rente a raiz dos cílios de baixo, pra dar um esfumado bem bonito pra essa parte de baixo dos nossos olhos. E agora vamos aplicar a base, né? Porque a pessoa gosta pouco de base, e eu escolhi essa da Vult, que eu tô usando bastante agora também. E vou aplicar em todo o meu rosto essa base. Vou aplicando assim, primeiro com um pincelzinho de língua de gato, e depois vou esfumando pra ficar mais natural a base. E essa base vocês podem ver que tá um tiquinho mais claro que minha pele, mas como eu vou fazer o contorno com corretivo, eu acho que não tem problema nenhum. Porque dá pra gente dar uma escurecidinha aí. Agora eu vou vir com a paletinha, e vou pegar o tom mais claro que tem, e vou aplicar abaixo dos olhos, pra fazer o ponto de luz. E em seguida, já faço o meu contorno com o tom mais escuro da paleta. Vou fazendo o contorno com bastante calma, vocês podem ver que a pessoa aí tá com bastante calma. Sempre vou fazendo o meiozinho da bochecha, vou deixando um pouquinho mais marcado, porque eu gosto assim, que eu acho que dá um tchan. E é muito importante também fazer o contorno do nariz, dá toda a diferença pra maquiagem, fica mais bonito o nariz, principalmente eu que tenho essa na gabinha, e tem que fazer contorno do nariz. Agora eu vou vir com esse pó da Bult, e vou matificar principalmente abaixo dos olhos, que é onde acumula mais corretivo. Agora eu venho com o iluminador, que é o Sofring Gentle, da MAC, que eu gosto bastante, e aplico no ossinho, acima da minha bochecha, e no topo do nariz, que é as áreas que eu mais gosto de iluminar. E dessa vez, eu fiz uma mistureba de batom, então eu peguei esse batom da Bruna Tavares, e também peguei esse da Lime Crime, que eu gosto muito, então o mais escuro e o mais clarinho, então ficou um meio termo. E eu gostei muito do resultado final dessa maquiagem, principalmente da preparação de pele, que ficou super bonita. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de avaliar pra mim, se inscrever no canal se você não é inscrito, e é isso, gente. Um beijo, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.